Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um negócio chamado maquete de sorriso, que eu aprendi a fazer com o professor Dirceu Vieira, com quem me ensinou muito, com quem eu tive a oportunidade de dar algumas aulas, me abriu um mercado sensacional e uma visão muito boa. Essa maquete é feita em resina acrílica, então a gente reproduz em rosa a gengiva e em branco a cor do dente, muito próximo da cor natural do dente. Então para fazer isso a gente tem que fazer uma moldagem, e o preenchimento com esses materiais em acrílico. Pode observar que esse dente reproduz exatamente como é a boca do paciente, isso é, temos esses espaços entre os dentes que se chamam diastemas. E a intenção é trazer um sorriso mais harmonioso, de modo que a gente consiga trazer uma reprodução, olha só na outra maquete que eu fiz, onde já tem essa modificação do sorriso. Na boca do paciente isso pode ser feito com resina composta e também com facetas laminadas em porcelana. Então de acordo com o caso a gente faz a indicação. Esse é um caso onde a intenção é fazer a reconstrução, todas a modificação com resinas compostas, de alta qualidade, trazendo uma característica bem natural para os seus dentes. O ideal é trabalhar com o clareamento dental primeiro e depois na sequência a modificação. Nós temos esse outro modelo aqui, onde eu vou colocar a foto logo acima, em cima, aqui, vocês podem observar, onde eu tenho uma modificação desse incisivo lateral também, trazendo uma harmoniosidade um pouco maior. Outra opção seria trabalhar com ortodontia, mas o tempo de trabalho e também o próprio posicionamento dos dentes acaba favorecendo mais trabalhar com a resina composta diretamente no dente, ou também a faceta laminada em porcelana, trazendo uma harmonia maior para o sorriso. Espero que tenha sido válido, espero que vocês gostaram disso aqui. E se tiver dúvidas, podem me mandar dúvidas, podem fazer questionamento, se a gente responde assim na medida do possível, beleza? Até mais, tudo de bom!